Lá, 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 iá... Lá, 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 iá... Lá, 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 iá... Vejo a vida sofrida por amar alguém que está distante Vestida de ilusão segue adiante Tão pouco que restou do nosso amor Que acabou muito tarde Me invade a saudade louca e inimiga Tão triste quanto a noite, a despedida E vem o pranto a rolar nos olhos meus Que amou demais Abro a janela e vejo a lua e a lua tão sombria E eu vivendo louca sem ter alegria Longe está de mim desde que partiu Maldito inverno, a vida é o inferno Sem os olhos seus Não demore, venha pelo amor de Deus Cantar comigo esta canção Madrugada Lá fora o vento frio passa a cantar A mais linda canção pra quem amar Igual aquela que cantei para você Cantei para você Osso murmúrio das ondas que se quebram Mara fora Queria ter você bem perto agora Que longe está de mim desde que partiu Maldito inverno, a vida é o inferno A vida é o inferno Sem os olhos seus Não demore, venha pelo amor de Deus Cantar comigo esta canção Maldito inverno, a vida é o inferno Que longe está de mim desde que partiu A vida é o inferno Amém.